Eu ia filmar vocês ali Hoje dia 3 de dezembro Aí a turminha Do Enzo e da Pérola E do Xodó com a Branca Pra conseguir filmar tem que ser assim Do lado de fora Não vem tudo querendo cola Cadê o Bolinha? Vem cá Bolinha Olha o Bolinha nos olhos azuis Tutututu Tutututu Todo mundo quer cola Querem cola E aqui é a Pérola É a Pérola E a turminha daí Vem cá Vem Ela ali pegou um pedacinho de galho Tá correndo E vocês? Só preste atenção papai Vem Vem É um monte de bebê, né? Vão correr lá Igual vocês estavam Eu fui falar Descendo tudo pra cá Vem 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 E os de fora estão aqui. Da pipoca. São os bebês da pipoca.